A gente não queria fazer esse vídeo, mas vamo lá, fala aí cambada. Como vocês já perceberam o canal está com alguns problemas, e vamos ter que mudar várias coisas aqui no canal. Por quê? Como todo mundo já sabe o youtubista com a política de family friend, e com isso muitos canais estão sendo boicotados incluindo o nosso. Fora o último vídeo que teve uma grande interação de vocês e logo logo pega 25 likes, muitos dos vídeos não tem grande impulso, pois o nome do canal é, que conheça produções. Colocamos esse nome no canal, porque no nosso ponto de vista ele era um trocadilho. Mas para o youtube, isso viola as regras da plataforma. Então mudamos o nome para bilagueiros. Entre muitos canais, o único canal que talvez se compare com o nosso seria o tv careca. Mas se for comparar o nosso conteúdo com o dela, nem tem como. Porque uma que o nosso canal é mais zoeiro, duas que o canal dela além de ser muito maior tem equipamentos melhores que o da gente. Tanto é que quando o Ata foi editar o último vídeo, o computador dele deu tela azul três vezes e não é bem. É verdade. Nosso conteúdo vai estar mudando um pouco, pois conseguimos parceria com dois amigos e logo logo nosso maninho João vai estar voltando com o canal dele. Aliás, valeu por ter feito a arte do canal. Iremos fazer novos quadros e novas séries, e também vamos trazer uma série machinima. Então se inscrevam no canal e fiquem ligados. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coco e tchau. 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 Tchau.